Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino, a gente vai estar fazendo um reloginho para xadrez Aqui tem os botõezinhos, mais, menos, set e o turn, que é o botão de escolher quem vai jogar Seria esse botãozinho aqui em cima, semelhante a um interruptor de lâmpada E vamos para o script, vamos fazer rapidinho, porque eu vou fazer em várias partes desse tutorial para ficar mais simples de entender Aqui a gente vai incluir a nossa biblioteca ledcontrol.h Que eu já mostrei como baixar ela, instalar, vou deixar o link na descrição do vídeo Para o pessoal que não viu, está olhando, é bem simples Vamos definir os pinos aqui do display, vai ser o din, o A0, o load, o A1 e o clock, o A2 Esse é a gente que escolhe Vamos definir também os botões, o botão mais vai ser o pino 0 do Arduino O set vai ser o do meio ali, o pino 1 e o menos vai ser o pino 2 Vamos também definir aqui o turn, que vai ser a vez de quem vai jogar Vai ser o pino 3 do Arduino Vamos criar aqui o nosso objeto chamado DSP, de tipo ledcontrol Vamos colocar aqui os parâmetros, que são as entradas do display E a quantidade de displays, como é apenas um, vou colocar aqui o número 1 Embaixo a gente vai estar setando os pinos do Arduino como entrada São quatro interruptores, o last four para contar de 0 até 3 Enquanto for menor que 4 Embaixo a gente vai estar utilizando o pin-mode Todos como input pull-up Para utilizar o resistorzinho interno do Arduino Vamos desativar aqui o shutdown, colocar como false O primeiro parâmetro é a id do nosso display A identificação é o 0 Vamos também setar a intensividade do display Vou colocar aqui 8 E vamos escrever alguma coisa Vamos fazer aqui uma introduzinha, uma introdução, antes de começar Utilizando o setRow A gente vai estar acendendo aí As pecinhas do display Desenha aqui a letra C Deixa eu remover o ponto ali que não tem Vamos salvar e colar aqui no nosso simulador Está aqui a letra C Os pinos dos interruptores aqui todos ativados A gente aperta aqui o turn, ele vai ficar positivo, negativo Joia, joia Então vamos continuar Vamos escrever letras no nosso display Utilizando o setChar Como eu mostrei no tutorialzinho passado A gente dá a identificação do display Qual o dígito que a gente quer que escreva O que a gente vai escrever No caso aqui vai ser a letra H Esse 0 aqui eu vou explicar o que faz isso Belezinha, está aqui CH Esse 0 ele vai acender ou apagar o ponto Vou colocar aqui 1 Vamos fazer um teste E ficou o H e o ponto Eu também posso colocar o ponto aqui no lugar do char Ele vai acender Do mesmo jeito Só que tem uma diferença Dessa forma eu só vou ver o ponto E o display vai ficar apagado Isso pode ser útil em alguns casos Vou colocar o texto inteiro aqui Cachês, né? Xadrez Dá para fazer uma graça Essa introdução não precisa fazer É só para brincar mesmo Bom, agora a gente vai utilizar o ponto Vou criar dois laços Forza aqui Ainda na introdução O primeiro vai contar Três vezes O segundo também Só que ele vai começar do 5 Porque o pino que parou ali, né? O display que parou é o 4 Então a gente vai colocar pontinhos Do 5 para frente Até o 7 Então a gente vai acender Três pontinhos Controlado aqui pelo J Usando o set char E vamos colocar um delay Para fazer um atraso Aqui embaixo a gente vai fazer o oposto Nós vamos apagar, né? De cima acende E de baixo apaga Vamos colocar um delay Para ficar mais legalzinho E fazer um teste Tá aí a nossa animaçãozinha, né? Ele vai piscar três vezes E vai parar Joia, joia Agora vamos colocar aqui As funções que a gente vai utilizar No nosso timer Vou colocar duas variáveis Uma vou chamar de tempo E outra vai ser PLY Que vai ser o jogador Que está utilizando no momento Uma função para iniciar Uma para a gente setar, né? Configurar A trava dos botões De quem vai ser a vez E uma para finalizar Vou copiar aqui a função PRINT NUMBER A gente vai Que é a função principal Ela que vai fazer a conversão Aí dos valores Primeiro eu vou separar ela De 4 em 4 displays, né? Desenha Criar variáveis Aqui de tipo inteiro Chamar de S0 Que vai ser Referente aí As unidades, né? Vai ser o tempo total Dividido por 10 O que sobrar Vai ser As unidades O S1 Vai ser o tempo total Dividido por 60 O que sobrar, né? E o que sobrar Vai ser dividido por 10 também Vão ser as dezenas Deixa eu colocar aqui Unidade Dezenas Nos minutos Eu vou colocar o tempo Dividido por 600 O que sobrar Vai ser dividido por 60 São as centenas E para finalizar O M1 Vai ser o tempo Dividido por 3.600 Que é uma hora, né? Dividido por 600 Vão ser as milhares Não é bem milhar, né? É um tempo aí De relógio Deixa eu colocar aqui Para o pessoal Poder entender Seria isso 10 minutos 1 minuto 10 segundos E 1 segundo Ok? Também eu vou criar Uma variável chamada P Ela vai ser O número do jogador Vezes 4 Porque eu vou pular 4 dígitos O primeiro Eu vou pular 4 dígitos O segundo Eu vou pular 4 dígitos E assim A gente vai conseguir Separar O primeiro player Do segundo player Ok? Joia, joia Agora vamos fazer A função, né? A gente só Fez os cálculos ali A gente vai utilizar O dsp.setDigit Que vai enviar um dígito E aqui a gente vai somar, né? Vai ser o número do dígito Mais O P Que é o player Vezes 4 Mesma coisa Pro segundo display Mesma coisa Pro terceiro E assim por diante Se for o jogador 0 Não vai acontecer nada Vai continuar normal Se for o jogador 1 Vai ser 4 vezes Vai ficar 4 vezes pra frente Bom, se eu colocar A função aqui No loop Ele vai ficar repetindo Várias vezes Se eu colocar no setup Vai acontecer Apenas uma vez Então vou colocar aqui No setup primeiro Vou enviar um valor 900 seria 15 minutos 600 Dá 10 minutos Usar o primeiro player Que é o 0, né? Primeiro a gente vai limpar o display Depois que fizer a introdução Com o clear A gente dá a identificação No display Que é o 0 Fazer um teste Tá aí, ó 10 minutos Ok? Vou colocar 60 agora Tem que dar 1 minuto Joia, joia 0, 1, 0, 0 65 E eu vou trocar de display Vai ser o play 2 Bacaninha Trocou de player 1 minuto E 5 segundos 65 Beleza? Agora vamos fazer um contador Pra finalizar Tem uma variável aqui Vou adicionar valores Pra ela, né? Key mais mais A gente vai colocar O print number Aqui embaixo E ao invés de colocar Um valor fixo A gente vai colocar Nossa variável Key Beleza? Vou colocar um delay Aqui pra fazer um atraso 300 milissegundos E vamos fazer um teste Tem um contadorzinho aí, ó Joia, joia Tá funcionando Primeiro o display Vai contar até 9 Segundo vai contar Até 50, né? 59 Aí pula pra 1 minuto Joia, joia Funcionando aí O nosso sistema Fazer só até aqui Depois a gente continua O nosso reloginho Tem bastante detalhes A gente viu que tem Várias funções, né? A gente só utilizou uma Mas não é difícil não É bem simples, né? Espero que o pessoal Tenha gostado Fazendo aí em casa Assim, quem gostou Dá um like Inscrevam-se no canal Quem não é inscrito Ativem as notificações Aí, o sininho Que toda vez que eu fizer Um vídeo novo O pessoal já vai estar Ciente Vai estar vendo, né? Ok? Até a próxima aí, galera Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal